Nossa, faz tempo que eu não passo por aqui, hein? Salve galera do meu YouTube, meu nome é Thiago Minhamura, pra quem não me conhece E finalmente, estou postando um vídeo aqui no canal do YouTube, depois de muito tempo, né? Vídeo falando assim, vlog, pá E esse vídeo, esse quadro, nem sei como nomear Do Minhamura Responde, relacionado com a dança Então as pessoas me mandam pergunta, né? E aí eu respondo Então, se você já tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento Qualquer coisa relacionada com a dança Já deixa nos comentários, que é para o próximo vídeo Igual esse do Minhamura Responde, relacionado com a dança Eu respondo as perguntas, quer dizer, eu tiro as perguntas do comentário deste vídeo Fechou? Então bora começar Primeira pergunta Lili Beatriz Vocês que são dançarinos em algum clipe de música e tal, quem cuida... Espera aí que faltou vírgula aqui Vocês que são dançarinos em algum clipe de música e tal, quem cuida da make e roupa de vocês? Por que não entrar na minha cabeça a cada dançarino só receber o figurino e se arrumar só? Boa pergunta Então, na maioria, 99% dos casos de clipe, gravação de clipe, gravação de comercial ou qualquer outra gravação de trabalho Normalmente tem uma maquiadora ou uma maquiadora, um figurinista ou uma figurinista que estão ali para auxiliar os dançarinos ou balé ou qualquer ator também que seja lá no trabalho Então sempre tem Só não tem quando é trabalho mais independente Então tipo, eu vou gravar um vídeo com 3, 4 pessoas dançando E aí eu não vou contratar porque não tenho dinheiro e tal Para contratar uma maquiadora ou um figurino específico para isso Mas normalmente esses trabalhos grandes que envolvem produção, equipe de gravação, etc Tem sempre maquiadores, figurinistas que nos auxiliam Então a gente só chega no dia do trabalho, senta na cadeira, passa maquiagem e tal E aí depois a gente vai lá para o figurinista que ele vai colocar a roupa na gente Normalmente a gente já provou a roupa alguns dias antes, algumas semanas antes do trabalho Porque tem que tirar medida e tudo mais, aí no dia da gravação já tá tudo certinho, só você colocar e tchanam Segunda pergunta Lily Blah Blum Blah Acho que eu já respondi ela em algum outro vídeo Você só dança hip hop ou outros estilos de dança também? E quais? Então, eu já fiz diversas aulas de diversos estilos Como locking, pop, hip hop, house, chicago footwork, dancehall, lightfit, balé Que mais? Alongamento Mano, já fiz diversas aulas de diversos estilos, de professores diferentes Algumas são vertentes da dança da cultura hip hop e outras não são, né? São mais pro lado acadêmico Mas atualmente o meu estudo tá sendo mais específico nos estilos de hip hop e de pop Sim, porém eu sei e já tenho uma noção das bases dos outros estilos Que isso é muito importante Então pra vocês que estão começando Tentem fazer o máximo de aulas possíveis de diversos estilos possíveis Porque isso vai agregar muito pra sua dança E ter uma noção de cada estilo vai te ajudar muito A pegar trabalhos, a ter um conhecimento maior sobre a dança A ajudar na sua identidade como dançarina ou dançarina Então só tem a agregar Terceira pergunta Alice, recomenda algumas músicas em específico que podem ajudar a iniciar a prática do freestyle? Hum, interessante Porém isso é muito relativo Porque cada pessoa gosta de improvisar em um estilo Cada pessoa tem um mood diferente de dança Então eu vou passar o que eu particularmente gosto, ok? Eu gosto muito dos estilos de música voltado pra lo-fi, R&B, hip hop E isso me ajuda muito a desenvolver o meu freestyle Tipo a prática Porque são músicas às vezes mais calmas Que eu consigo explorar mais, viajar mais na minha dança No hip hop nem tanto Mas mais no lo-fi e no R&B São músicas que, mano, eu gosto muito de escutar E na hora que eu vou praticar freestyle é muito, sei lá Eu viajo, assim Então me ajuda bastante a explorar E não ter tanto um bloqueio, assim Porque tem músicas, assim, que dependendo do seu gosto musical Vão te prejudicar Vão te bloquear um pouquinho mais na hora de fazer um freestyle Então o hip hop é aqueles mais pancadão Tipo rápido, BPM rápido Às vezes vai ser muito mais difícil você desenvolver alguma coisa Porque o BPM é rápido e tal Mas quando você pega um hip hop um pouquinho mais lentinho Você consegue desenvolver mais fácil Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Com algumas playlists, não dá pra pôr todas Mas algumas playlists que eu uso Que podem te ajudar a praticar o freestyle A viajar nas suas movimentações E aí você vê se você gosta desse estilo musical Se você gosta de improvisar nesse estilo de música E me fala o que você achou Next Duda Zanoni O que você mais recomenda para dance covers de K-pop como eu? Quase, quase Que querem crescer na internet com a dança Então, o que eu vou te recomendar não é nada diferente do que eu já falei em outros vídeos Não sei se você já assistiu ou não Mas o que eu recomendo muito É que você procure estudar, fazer aulas, treinar bastante técnicas e fundamentos específicos E também continuar pegando coreografias covers dos grupos Porque isso vai ajudar de uma maneira muito grande Porque pra mim tem que ter esse equilíbrio de estudo, de aula, de técnicas, de fundamentos, de prática e tals Com o lance de pegar coreografia, desenvolver o cérebro, né? A pegar coreografia por vídeo porque é difícil Então você vai desenvolvendo com o tempo, vai pegando mais rápido Vai entendendo mais rápido o que está acontecendo na coreografia E aí quando tem esse equilíbrio A sua dança evolui muito dentro de uma coreografia Porque você sabendo as técnicas, fundamentos Tendo estudo sobre a dança Quando você vai pegar a coreografia que é uma coisa pronta Vai ficar muito mais fácil você compreender a proposta daquela coreografia Sim? Então tem passos de diversos estilos em todas as coreografias de K-pop Tanto boy group, girl group E aí você tendo conhecimento da dança Você vai entender muito mais rápido os passos, as intenções, a ideia da movimentação E aí vai ficar muito mais fácil, vai evoluir muito mais rápido Yes Próxima Luísa Marete Ou Marete, não sei Você já se frustrou nesse meio da dança? Vixe Óbvio E muitas vezes e até hoje tem frustrações Mano, como qualquer coisa da vida Viver de dança, trabalhar com dança Estar no meio da dança não é mil maravilhas Sempre tem as coisas ruins, o lado dos podres E aí a gente que vem com um sonho do tipo Nossa, vai ser lindo, vai ser uma delícia Vai ser uma reação de um sonho Às vezes a gente acaba se frustrando Às vezes não Muitas vezes a gente acaba se frustrando Porque não é mil maravilhas como qualquer profissão Tá? Então um exemplo que eu posso citar É do tipo trabalhar com artistas Cantores ou cantoras Cantoras Ou cantoras famosas Que às vezes você fala Mano, eu vou conhecer tal cantor, tal artista Deve ser muito legal Eu vejo nas redes sociais e tudo mais E aí quando você conhece Quando você vai trabalhar com a pessoa Você quebra a cara e não é tudo aquilo A pessoa é arrogante, é snob Nem cumprimenta a equipe E aí você fala Putz, né? Achei que era aquilo Era educada, era gentil Mas nem cumprimentar a equipe Que vai trabalhar com ela Cumprimenta Então tem várias dessas frustrações Não vou citar nomes, né? Pra não ser um exposed e tudo mais Mas enfim Tem vários artistas que você até Mano, se supera E fala assim Nossa, eu não sabia que ele era tão legal assim Mas também tem uns que você fala Putz, achei que era legal E não é E também tem um outro exemplo Que é com pessoas que você se inspira com a dança Então tem dançarinos, dançarinas profissionais Que quando você começa Você fala Nossa, mano Admiro muito o trabalho e tal Eu quero ser igual a ele Aí conforme você vai tendo experiência Vai conhecendo mais a pessoa Vai entendendo mais sobre o que acontece Ali na cena Acaba tendo algumas frustrações Que você fala Putz, não sabia que ela era assim Não sabia que Que a pessoa Era desse Sei lá Era desse jeito Porque às vezes Quando você conhece muito A pessoa Você acaba conhecendo lados Que você às vezes Não gostaria de conhecer Porém também tem outro lado De você, mano Eu admiro muito essa pessoa E quando você conhece mais ela Você admira mais ainda Porque a pessoa é boa Então tem esses lados E também tem outras coisas Relacionadas com frustrações Que é valorização da dança De trabalho Mano N fatores que Eu posso fazer um vídeo Falando sobre isso O lado negativo Que ninguém te conta Sobre a dança Quem sabe Mas é isso Sempre vão ter frustrações Dependente da área que você atua Seja artístico Corporativo E tudo mais A questão é Como você vai lidar Com essas frustrações Filósofo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um Minha Amora Responde Relacionado à dança Então lembrando Se você tem alguma pergunta Alguma dúvida Deixar nos comentários Que é um próximo vídeo desse Eu vou lá E pego as perguntas Desse vídeo Para responder o próximo Tá E é isso Espero que vocês tenham gostado Vou tentar postar mais vídeos Aqui no YouTube Estou muito focado Nos meus estudos Nos meus treinos E aí Acabo que eu não tenho muito tempo Para gravar um vídeo Para vocês bonitinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E é nóis Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau